A CIDADE NO BRASIL 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 Para o Céu Para o Céu Para o Céu Para o Céu Criou o Céu e a Terra Criou o Céu e a Terra Criou o Céu e a Terra Criou, Criou o Céu Criou o Céu Criou o Céu Criou o Céu e a Criou o Céu Ele é o nosso Deus Rei dos reis, aqui estou Renda-te o meu louvor e adoração Pois tu és Deus, acima dos céus Acima de nós O universo se formou Com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir Verbo de Deus, princípio e fim E eu te louvarei, Senhor Levantando a ti minhas mãos Com canções de amor te exaltarei Ministrando com meu coração Para sempre te adorarei Para sempre te adorarei Rei dos reis, aqui estou Rendo a ti o meu louvor e adoração O universo se formou Com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir Verbo de Deus, princípio e fim E eu te louvarei, Senhor Levantando a ti minhas mãos Com canções de amor te exaltarei Ministrando com meu coração Para sempre te adorarei Para sempre te adorarei Nada pode calar Nada pode calar Minha consagração E eu te louvarei, Senhor Levantando a ti minhas mãos Com canções de amor te exaltarei Com canções de amor te exaltarei Ministrando com meu coração Para sempre te adorarei Para sempre te adorarei Com canções de amor te exaltarei 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 O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro O meu Deus está bem vivo, está olhando pra você O meu Deus quer acabar e se sofrer Para ser abençoado, não precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa Não se iluse com esta vida, o caminho é Jesus Levante agora e tome a tua cruz Jesus é o Rei da Glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o Rei da Glória Ele é o único que pode te dar vitória Para ser abençoado, não precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa Não se ilude com esta vida, o caminho é Jesus Levante agora e tome a tua cruz Jesus é o Rei da Glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o Rei da Glória Ele é o único que pode te dar vitória Não existe outro Deus Mais forte que o meu Mais forte que o meu O nome dele é Jesus O Rei da Glória Jesus é o Rei da Glória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o Rei da Glória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o único que pode te dar vitória Jesus é o único que pode te dar vitória Jesus é o único que pode te dar vitória Jesus é o único que pode te dar vitória Ele cura os leprosos E caminha sobre o mar Ele expulsa os demônios Multiplica o peixe e o pão Produz pesca milagrosa E alimenta multidão Ele é poder, todo poder Em suas mãos está todo poder A fazer o cego ver E fazer o surdo ouvir Em suas mãos está todo poder Jesus cura o paralítico E consola o ferido Da alma do aflito Um novo rumo a seguir Ele ressuscita os mortos Faz milagres entre nós E o inferno estremece Ao ouvir Ao ouvir A sua voz Ele é poder Todo poder Em suas mãos está todo poder Ele é poder Para fazer o cego ver E fazer o surdo ouvir Em suas mãos está todo poder 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 Jesus 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 Eu andei procurando motivos Para poder sorrir Eu andei procurando caminhos pra poder andar Só achei que em mim desse desprezo eu não tinha alegria Sozinha, eu achei o meu mundo vazio, ninguém pra amar Quantas vezes amigos bateram as portas pra mim Eu queria um ajuda, um alívio pro meu coração Foi aí que Jesus me tocou de uma forma tão bela, sincera Me ergueu, me tirou deste mundo da pura ilusão Obrigado, meu Jesus, a tua luz também é minha Obrigado, eu não ando mais sozinha ou não Obrigado, meu Senhor, eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a solução Obrigado, meu Jesus, a tua luz também é minha Obrigado, eu não ando mais sozinha ou não Obrigado, meu Senhor, eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a salvação Jesus, Jesus Jesus, Jesus Quantas vezes amigos bateram as portas pra mim Eu queria um ajuda, um alívio pro meu coração E foi aí que Jesus me tocou de uma forma tão bela, sincera Me ergueu, me tirou deste mundo da pura ilusão Obrigado, meu Jesus, a tua luz também é minha Obrigado, eu não ando mais sozinha ou não Obrigado, meu Senhor, eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a solução Obrigado, meu Jesus, a tua luz também é minha Obrigado, eu não ando mais sozinha ou não Obrigado, meu Senhor, eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a salvação Obrigado, meu Senhor, eu te agradeço com emoção Obrigado, eu não ando mais sozinha ou não Obrigado, meu Senhor, eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a salvação Obrigado, meu Jesus, a tua luz também é minha Obrigado, eu não ando mais sozinha Eu quero sentir minha vida mudar com o toque da sua mão Tal como um vaso na mão de um oleiro me dá um novo coração De todos os meus pecados Eu quero esquecer Me dê uma nova chance Eu quero ser como antes Ah, vem Senhor, me ajudar Ah, vem Senhor, me levantar Ah, vem Senhor, me ajudar Eu quero ser como antes Me dê uma nova chance Eu sei que sou falho e que não mereço Nada de ti, Senhor Eu só estou vivo e agradeço ao teu imenso amor Eu quero sentir o teu perdão no fundo do coração Me dê uma nova chance Eu quero ser como antes Ah, vem Senhor, me ajudar Ah, vem Senhor, me levantar Ah, vem Senhor, me ajudar Eu quero ser como antes Me dê uma nova chance Ah, vem Senhor, me ajudar Ah, vem Senhor, me ajudar Ah, vem Senhor, me ajudar Ah, é tão grande o seu amor Ah, é tão grande o seu amor Eu tive uma nova chance Ah, vem Senhor, me ajudar Agora sou como antes Ah, vem Senhor, me ajudar 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 Teu povo te louva, ó Senhor Teu povo te exalta com louvores Em adoração a Ti, Senhor Entrego meu coração Tu és a esperança deste mundo Te adoro, Senhor, com amor profundo Tu és a razão da minha vida Sem Ti nada sou Aleluia, aleluia Para sempre louvarei a Ti, Jesus De todo meu coração Aleluia, aleluia Para sempre louvarei a Ti, Jesus De todo meu coração Louvarei o Senhor em todo o tempo E o Seu louvor estará continuamente na minha boca A minha alma se gloriará no Senhor E os mansos o ouvirão e se alegrarão Engrandecei ao Senhor comigo e juntos Exaltemos o Seu Santo Nome Teu povo te louva, Senhor Teu povo te exalta com louvores Em adoração a Ti, Senhor Entrego meu coração Tu és a esperança deste mundo Te adoro, Senhor, com amor profundo Tu és a razão da minha vida Sem Ti nada sou Aleluia, aleluia Para sempre louvarei a Ti, Jesus De todo meu coração Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Para sempre louvarei a Ti, Jesus De todo meu coração Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Para sempre louvarei a Ti, Jesus De todo meu coração O meu Jesus maravilhoso És inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Dá-me forças pra continuar Partando a promessa em oração Vim, meu Deus, está o meu coração Vim nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti o Senhor Misericórdia, graça e luz Teu grande amor não cessa Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Mão grande amor não cessa Mão grande amor não cessa Mão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim E meu Deus está o meu coração Firme das promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Labando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Labando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Amém Bate, 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 coração Bate e não para de bater Bate, 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 coração Porque eu preciso tanto de você Bate, coração, companheiro Ainda não é hora de parar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração amigo Milhões estão orando por você Desperta você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Escute coração companheiro O meu Cristo veio visitar Abre bem a porta nesta hora E deixa o Senhor E deixa o Senhor te socorrer A presença deste mal pra ele é nada Deixa a morte de ti mesmo reprender A vitória A vitória vem da nossa obediência Passar de tudo o que ele te manda fazer A vitória vem da nossa obediência Passar de tudo o que ele te manda fazer Coração amigo Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar 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 Se não chegar a hora de tentar Grandes provações tens passado Em momentos tens chorado Sem ter o que fazer Sem ninguém pra conversar Sem poder se levantar e reagir Quando alguém te fere com palavras E maçuca o coração As lágrimas dos olhos Molam o teu rosto É tanto sofrimento Ergue a tua voz E clame ao Senhor E Ele ouvirá O teu clamor Pra que temer Se Cristo está contigo Se Ele é teu amigo Pra que se abater Pra que ficar Assim, desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Saiba que Jesus se consola Meu sorriso então reda em si Ao nascer da alvorada E jamais se deixará Ele é tua voz E clame ao Senhor E Ele ouvirá o teu clamor Pra que temer Se Cristo está contigo Se Ele é teu amigo Se Ele é teu amigo Se Ele é teu amigo Pra que se abater Pra que ficar Assim, desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Se Ele é teu amigo Se Ele é teu amigo Se Ele é teu amigo Pra que se abater Se Ele é teu amigo Pra que se abater Pra que ficar Assim, desse jeito Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Se Ele é teu amigo Quando as portas todas já estão fechadas Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce, suave Uma voz tão mansa, doce, suave Diz assim, meu filho, sou Tua saída Quando o inimigo diz É o fim da história E quer levar ao desespero O seu coração Deus jamais permitirá Que um filho seu Ceda a vitória Ele tem todo o poder E a solução não ceda Agora, confia Que a história não vai terminar assim Descanse, descanse Em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Quando tudo, enfim, parece acabado Sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder Mas é Deus quem dá a última palavra Ele ama e sei que vai lhe socorrer A esperança em Cristo é certa E nunca morre Deus não vai deixar você ficar Sofrendo assim Ele tem, tem nas mãos a chave da vitória Não desista, meu amigo Pois não é o fim Não ceda Agora Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Descanse Em Cristo Fazendo assim, você será Muito feliz Não Não ceda Agora Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim, você será Muito feliz Fazendo assim, você será Muito feliz Não 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 Amém. Estão querendo ver a tua queda Estão querendo ver o teu final Mas não pague na mesma moeda Nem tão pouco desejo mais Ainda se vierem contra ti Fique calado Porque humilhado Por Deus é exaltado Ele vai mudar o rumo da história Vai enviar anjos do trono da glória Com as fadas e banhada Pra lutar por você Os teus inimigos vão ter que fugir Correndo, gritando, dizendo assim O Deus dele é mais forte Eu não vou resistir Os teus inimigos vão ter que fugir Correndo, gritando, dizendo assim O Deus dele é mais forte Eu não vou resistir E o final dessa história É muito linda de se ouvir E os que vieram contra você Vão ter que ver Você subir Você subir Subir o degrau da exaltação de Deus Comece a dar glória Comece a dar glória Hoje eu tenho a certeza Que vou sentar na mesma mesa Pra comemorar tua vitória Hoje eu tenho a certeza Que vou sentar na mesma mesa Pra comemorar tua vitória Ele vai mudar Ele vai mudar o rumo da história Vai enviar anjos do trono da glória Com as fadas e banhada Pra lutar por você Os teus inimigos vão ter que fugir Correndo, gritando, dizendo assim O Deus dele é mais forte Eu não vou resistir Os teus inimigos vão ter que fugir Correndo, gritando, dizendo assim O Deus dele é mais forte Eu não vou resistir Ele vai mudar o rumo da história Vai enviar anjos do trono da glória Com as fadas e banhada Pra lutar por você Os teus inimigos vão ter que fugir Correndo, gritando, dizendo assim O Deus dele é mais forte Eu não vou resistir Os teus inimigos vão ter que fugir Correndo, gritando, dizendo assim O Deus dele é mais forte Eu não vou resistir Aleluia O nosso Deus é mais forte Aleluia O nosso Deus é mais forte Ao fechar meus olhos O teu amor sem fim O teu perfume a me tocar Me faz sonhar e viajar Na clareza do teu olhar Posso prosseguir Posso descansar Na sombra da tua mão No pulsar do coração Posso te ouvir Meu bem maior Ao fechar meus olhos Posso te encontrar Ao abrir meus lábios Te adorar Ao jorrar em mim O teu amor sem fim O teu perfume a me tocar Me faz sonhar e viajar Na clareza do teu olhar Posso prosseguir Posso descansar Posso descansar Na sombra da tua mão No pulsar do coração Posso te ouvir Meu bem maior Meu bem maior Na clareza do teu olhar Na clareza do teu olhar Posso prosseguir Posso descansar Na sombra da tua mão No pulsar do coração Posso te ouvir Posso te ouvir Na clareza do teu olhar Posso prosseguir Posso descansar Na sombra da tua mão No pulsar do teu olhar No pulsar do coração Posso te ouvir Meu bem maior Meu bem maior Meu bem maior Hoje eu sei Parece um sonho O que aconteceu comigo Eu que andava Tão sozinha em perigo O sangue quente Envolvido pela dor Hoje eu sei Era tão triste Minha vida de lamento E eu trancado Em meu apartamento Um prisioneiro Acorrentado Pela solidão Deu pena de mim Deu pena de mim Quando vivi assim Nos braços do mundo E por um segundo Seria o meu fim Seria o meu fim Mas de repente vi sobre mim Chuva de felicidade Nesse momento Nesse momento Conheci a liberdade Jesus chegou E aqueceu Meu coração E finalmente Pude sentir Essa alegria Que me invade Jesus Jesus mudou A minha vida De verdade Por isso Canto Hoje sou O vencedor Deu pena de mim Quando vivi assim É É Nos braços Eu conheci Eu conheci a liberdade 龍 Vencedor 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 O que posso agora eu te entregar? A minha alma aceita em saber Eu tampouco tenho para te ofertar Tu mereces tanto receber Te darei, te darei Te darei, Jesus Minha vida, o meu ser Minha vida, o meu ser Te darei Oh, tu que fazes a rosa se abrir E o pranto torna em sorrir O que devo eu te oferecer Que era a minha alma, vou saber Te darei, te darei Te darei, Jesus Minha vida, o meu ser Te darei, te darei Te darei, te darei Te darei, Jesus Minha vida, o meu ser Te darei, te darei Te darei, te darei Te darei Faz tanto tempo, mas não esqueci O teu carinho tão grande por mim Eu sei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos eu quis percorrer E a gente pensa que vai ser feliz Para tudo, para tudo há uma solução Mas solução não existe sem Sim, preenche agora o meu coração Por amor Por amor, teu amor Onde ficou o meu viver O meu ser Teu poder Iluminou o meu olhar Céu e mar O teu querer É tanto bem Querer pra mim Eu sei que não mereço Mas tu és amor Amor Eu sei que não mereço Mas tu és amor Amor Faz tanto tempo, mas não esqueci O teu carinho tão grande por mim Eu sei que não mereço Eu sei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos eu quis percorrer E a gente pensa que vai ser feliz Para tudo, há uma solução Mas solução não existe sem ti Sim, preenche agora o meu coração Por amor E o amor Onde ficou o meu viver O meu ser Teu poder Iluminou o meu olhar Céu e mar O teu querer É tanto bem Querer pra mim Eu sei que não mereço Mas tu és amor Amor Eu sei que não mereço Mas tu és amor 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 Tu és amor 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 Luz do sol e estrelas Em todo resplendor Nem sequer se compara Ao brilho desse amor Que tudo sofre, tudo espera Sem reclamar, sem alguém chorar Estende a mão e diz Estou aqui Se alguém chorar Estende a mão e diz Estou aqui Estende a mão e diz Quando a igreja ora, tudo pode acontecer Deus nos traz a paz, graça e poder Quando a igreja chora, vem um anjo recolher Toda lágrima que correr E não importa a tua denominação Se a tua vida está em consagração Tudo pode sim naquele Que te fortalece Jesus, Jesus, Jesus Que te fortalece 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 Cheio de poder Cheio de poder Cheio de amor Fogo Fogo sobe e desce Sobre as nossas cabeças Fogo santo do Senhor E não importa a tua denominação Se a tua vida está em consagração Tudo pode sim naquele que te fortalece Jesus, Jesus, Jesus E não importa a tua denominação Se a tua vida está em consagração Tudo pode sim naquele que te fortalece Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Qual o nome que você costuma chamar Quando as lágrimas inundam o seu olhar? Qual o nome que você grita com poder Quando o inimigo ataca você? Não é Paulo, nem João Nem Davi, nem Sansão Nem Isaac, nem Jacó Nem Moisés, nem Abraão Não é não O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus Qual o nome que você encontrou a paz Onde a esperança cresce mais e mais Qual o nome é Jesus Qual o nome que te dá Confiança e fé Pra vencer Pra vencer o mundo E mesmo a morte até O nome é Jesus Não é Pedro Não é Pedro, não é Daniel Nem Maria e nem Isabel Não é Jô, não é José Nem Abel e nem Noé Não, não é O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus Jesus, o nome é Jesus, qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos, dos séculos, sem parar. Neste mundo além, este nome traz o bem, este nome é vida plena, para sempre, amém. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é, o nome é Jesus. Jesus, o nome é Jesus. O nome é Jesus, o nome é Jesus. O nome é Jesus. É Jesus. Amém. 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 Amém.